Termina no dia 25 deste mês as inscrições para o prêmio InovaSus Carreira. Serão contemplados planos de cargos, carreiras e salários nas secretarias estaduais e municipais de saúde. Quem tem as informações sobre esse prêmio é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os sete ganhadores do prêmio InovaSus vão receber 200 mil reais para investir nos departamentos de recursos humanos dos órgãos. E quem está aqui ao meu lado para falar mais sobre esse assunto é o secretário Mozart Salles do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Quem que pode se inscrever nesse prêmio e quais tipos de ações são premiadas? Olha, quem pode se inscrever são todas as gestões municipais do Brasil, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, consórcios públicos municipais, fundações públicas que também são empregadoras de mão de obra, de trabalho e profissionais de saúde que podem se inscrever e participar para mostrar suas experiências exitosas, experiências vitoriosas com o conjunto dos trabalhadores para que a gente possa, inclusive, replicar, ter a oportunidade de replicar essas experiências no país inteiro. Então, todos estão habilitados a se inscrever até o dia 25 de novembro no site do Ministério da Saúde e poder participar e concorrer a esse prêmio. E se eu puder dar um exemplo de uma experiência que foi um êxito? Temos algumas, temos algumas experiências no estado de Minas Gerais, no estado da Bahia, no estado do Ceará, que tem se mostrado interessante do ponto de vista de construir alternativas que possam motivar os trabalhadores, deixá-los mais felizes, contemplar suas necessidades do ponto de vista da progressão funcional, da carreira, de aproveitar uma avaliação do seu desempenho, do desempenho, da melhoria dos indicadores, que são alvo da atenção da população, portanto, aquele trabalho que reflete na melhoria do atendimento à população e que tem também as condições de trabalho envolvida e que preconiza e é preconizado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Então, essas experiências existentes, elas vão ter a oportunidade agora de ter o seu reconhecimento e, mais do que isso, ser objeto de uma publicação, de divulgação em todo o Brasil, nos seminários regionais, serem mostradas para que outros estados e outros municípios também possam adotar e fazer com que os trabalhadores do SUS possam ter reconhecimento e, ao mesmo tempo, deixá-los mais satisfeitos para prestar o melhor serviço de saúde à população brasileira. Obrigada, secretária, pela entrevista. E as inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro. O resultado será divulgado em 21 de dezembro, Renata. Obrigada pelas informações, Isabela.